Fala, friends! Como dividir? 3 por 15? Não, não. 32 por 15, 2. 2 vezes 15, 30. Subtraí, deu 2. E agora desço 4. Vamos nessa? 24 dividido por 15, 1. 1 vezes 15, coloco aí e subtraio. 24 menos 15 dá 9. Agora desço 6. 96 dividido por 15 dá quanto? Isso mesmo, 6. 6 vezes 15, 90. Resto 6. Continuo? Sim. A vírgula dá direito ao zero. Ficou 60 por 15, 4. 4 vezes 15, 60. E agora você compartilha.